E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre FIFA 23, tá, galera? Vamos falar sobre FIFA. Na verdade é uma informação que não diz a proposta sobre diretamente do FIFA, mas sim também diz diretamente do FIFA, tá ligado? Você não deve estar entendendo nada, né, mano? Então fica ligado, tá no final do vídeo que eu vou explicar pra você o que que tá acontecendo, né, cara? Que vai ter tanta modificação assim que não é uma novidade para o FIFA, mas vai implicar muito no FIFA também, né, cara? É, então, mano, desde o começo do vídeo, rapaziada, quem puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês, isso vai ficar por dentro de tudo. Esse vídeo também, rapaziada, ele tem um patrocínio especial da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, nele você fica informado de tudo que acontece, de tudo que rola mesmo no mundo do futebol e no mundo dos esportes em geral, né, rapaziada? Nele você tem acesso a todos os lances, a lances que ocorrem em todos os campeonatos mais importantes do mundo, né, cara? Você também tem acesso a todas as notícias dos bastidores antes da bola rolada, as notícias também que ocorrem no mercado de transferências, e sem falar também que agora o OneFootball está mostrando os lances dos melhores momentos do Campeonato Brasileiro e a partir da próxima temporada também da Libertadores da Copa Sul-Americana direto do aplicativo e de graça, cara. Então, mano, você quer vantagens melhores do que essa? Então, cara, é claro, o OneFootball oferece diversos benefícios pra você, e você que não tem o OneFootball ainda, aproveita essa oportunidade, bate aqui no primeiro link da inscrição, que além de você se ajudar, você também ajuda pra caramba aqui o canal, beleza? Então, vamos nessa, rapaziada, vamos para essas informações que diz principalmente sobre a própria EA Sports, né, cara? Como vocês sabem, é a desenvolvedora do FIFA há anos, né, mano? E vocês sabem também, uma das coisas que já foram confirmadas para o FIFA 23, é que o nome do jogo não levará mais à marca FIFA, e sim EA Sports FC, né, cara, EA Sports FC. E podemos ter mudanças acontecendo não só no nome e no jogo em si, tá ligado? Mas também na empresa e na marca que desenvolve o jogo, a própria EA Sports. Porque segundo algumas informações que eu vou mostrar pra vocês agora, rapaziada, aparentemente a EA Sports está procurando uma empresa grande para fazer uma determinada venda, né, cara? Ou seja, para vender os seus direitos, ou também para fazer uma fusão, né, mano? Com uma marca grande, ou seja, ela está procurando duas opções, ou vender a empresa, tá ligado? Para uma marca grande, ou se fundir, ou se juntar com outra empresa, vou mostrar pra vocês o site. Porque sim, aparentemente a EA Sports já procurou algumas empresas para tentar fazer negócio, né, cara? Quanto é isso, né, mano? E vocês sabem. EA Sports é uma das empresas de games mais odiadas de todas, né, cara? Mais odiadas de todas, eles estão fazendo muita cagada recentemente, tá ligado? E muitas pessoas conhecem a EA Sports como compradora de franquias e destruidora de franquias também, né, mano? Porque pra muitas pessoas, a EA Sports vai lá, compra franquias e, no mesmo tempo, já destrói ela, tá ligado? Fez isso com alguns jogos, os jogos mais recentes da EA não estão sendo muito aprovados, por uma grande maioria. E pra muitas pessoas, a EA Sports só não faliu ainda por conta do próprio FIFA, que é um jogo, sim, que roda muito e muito dinheiro, né, cara? Isso vocês sabem, né, rapaziada? O FIFA roda muito dinheiro, né, mano? Então, por isso, é também a EA Sports não foi a falência para muitas pessoas, né, mano? E sim, né, cara? E aparentemente parece que já está começando a incomodar eles, né, cara? Toda essa fama, todo esse prejuízo, né, que eles estão tendo com determinadas franquias, né, cara? Que eles produzem. E parece que eles já estão, sim, atrás de uma empresa grande com que possa ou comprá-lo ou fazer negócio para ajudar eles a se reestruturarem, né, mano? Talvez a gente pode estar passando por algumas dificuldades, né, cara? Eu vou mostrar pra vocês agora a informação pra gente ver com mais detalhes, né, galera? Pra gente ver com mais detalhes, mano. E aqui estamos, é na tela do site oficial, a informação que saiu do Gamesput. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição. E, ó, EA quer se vender ou se fundir com outra empresa, diz relatório, né, rapaziada? Diz-se que a EA ainda está buscando uma venda após grandes fusões e aquisições, né, cara? Então, mano, é claro, eles estão comprando muitas franquias e tal, e aparentemente não estão dando muito retorno conforme o esperado por eles, né, cara? O planejado, né, mano? A Electronic Arts está buscando uma venda ou fusão, e alega-se que a editora desenvolvedora de videogames manteve conversas com Disney, Apple, Amazon e Comcast para fazer algum determinado negócio. Se você quiser ver melhor, eu vou deixar aí na tela a publicação em geral, tá ligado? Ou vocês podem ver aqui na descrição, tá, galera? Mas sim, mano, se você não acha que isso que realmente vier a ser concretizado nos próximos meses vai fazer uma grande, grande diferença no FIFA, você tá maluco, né, mano? Porque o FIFA, assim, a gente sabe, todo mundo sabe que é a principal franquia da EA, tá ligado? Eu falo da EA, não EA Sports, não, EA em geral, tá ligado? O FIFA é a principal franquia deles, que é a que traz ainda assim mais lucros, né, mano? Embora muitos fãs estejam descontentes com o jogo ainda, assim, o jogo roda e roda um caminhão de dinheiro, né, cara? E traz bastante lucro pra eles, né, mano, lá dentro. E se eles devem alguém por ainda estarem em atividade, é para o game FIFA, né, cara? E vocês sabem, já a própria empresa, a entidade FIFA, já não entrou em negócio, né, cara? Não teve acordo financeiro entre a empresa da EA e a FIFA, então por isso que o nome do jogo será alterado, né, cara? Para a EA Sports FC, muitas coisas vão sofrer alterações e caso realmente a EA Sports venha a ser vendida ou venha a ser assumida por outra empresa, né, cara? Vai ter, sim, muitas mudanças também dentro do FIFA, né, rapaziada? Isso vai acontecer sim, né, cara? Até porque a EA, vamos dizer que entre aspas, vai estar em outras mãos. E, mano, é óbvio que eu acho que se alguma dessas empresas que são multimilionárias assumir o controle da EA vai ser muito bom, né, cara? Porque a EA é uma empresa que me deixa bem descontente porque eu jogo alguns jogos da empresa e o que eu mais jogo, vocês sabem, que é o FIFA, né, cara? E todo o cenário do FIFA me deixa bem incomodado, né, mano? Tudo que acontece, é claro, mas assim como eu, e acredito que muitas pessoas também, pela falta de opções, a gente gosta de jogo de futebol, não tem o que fazer, não tem pra onde correr, né, cara? E pela falta de opções, a gente acaba sendo obrigado a jogar e continuar jogando o FIFA, né, cara? E continuar consumindo o jogo, né, rapaziada? Infelizmente, a gente tá nessa situação, né, cara? Infelizmente, é assim que está recentemente, né, mano? E, cara, não vou falar que por eu estar jogando o jogo, eu não me sinto ainda assim incomodado, né, velho? Com tudo que a EA faz e com a EA trabalha no FIFA, tá ligado? O tanto que o jogo se apresenta pra muitas pessoas como um cassino, como um pay to win e tudo mais, tá ligado? Handicap, eu posso falar até amanhã que todas as coisas que me incomodam dentro do jogo, né, cara? E é claro que se outra empresa assumir o controle, eu não vou falar que isso vai terminar até porque é difícil acreditar que tudo isso vai deixar o jogo, né, cara? Até porque é muito complicado de pensar isso, né, cara? Mas, na minha opinião, na minha percepção, vai ter uma melhora quanto ao método de trabalho do jogo, né, cara? Eu acredito que sim, né, rapaziada? Mas e aí, mano? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Pra mim, esse é um assunto de extrema importância pra quem é fã de FIFA. A galera já tem que começar a ver sobre isso, já tem que começar a estudar sobre isso também, né, mano? Que é fã de FIFA, porque isso sim, acredito eu, que ainda mais do que a alteração do nome do jogo, essa venda, possível venda, possível fusão, possível troca de controle da EA vai ter muito impacto dentro do FIFA e de ter muitas outras franquias que por ele são produzidos e desenvolvidos, né, cara? Mas e aí, qual a opinião de vocês, rapaziada? Vocês estamos contentes com o FIFA? Você gostaria que o FIFA trocasse de mãos, que viesse a ser vendido ou assumido por outra grande empresa? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, eu quero saber muito a opinião de vocês que consomem o jogo também, né, mano? Mas eu vou ficando por aqui, rapaziada, puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba. Até a próxima e... Falou!